Criativa online, rede criativa de comunicação, cidade de Santa Terezinha, Pituxa, eleito mais uma vez, reeleito posso dizer assim, a sensação de receber mais esse diploma, a certeza do dever cumprido Pituxa? Com certeza, é o reconhecimento do povo de Santa Terezinha e mais uma vez, fui vereador mais bem votado do município, prova de que o trabalho foi reconhecido e de que as urnas realmente correspondem à expectativa do povo de quem votar e quem trabalha. E a esperança do povo se renova a cada ano, eu acho que foi o momento da mudança, escolheram assim, temos que respeitar, porém, tenho em vista que o prefeito que foi derrotado fez um bom trabalho no município, não dá para entender realmente a lógica da política, mas estamos aí prontos para mais um mandato. A cada diploma uma sensação diferente? Com certeza, é energia renovada, mostra que o político que trabalha é merecedor da vitória, então isso incentiva a cada um da gente para cada dia a mais trabalhar em prol do povo. Obrigado, abraço. Valeu. Obrigado. Obrigado. Obrigado.